Olá galera do Fly Fish Hoje vamos abrir uma encomenda aqui Que recebi Vamos ver o que nós temos aqui Devagar Muito bom Brilhos Pena de avestruz Olha isso Fantástico Pena de faisão Uma mais linda que a outra Agora sim vai ter atado Olha isso Que espetáculo Betinho obrigado Olha essa pena Olha Olha Muito bom Fantástico também E linhas 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 e mais linhas Anzóis Agora sim Vamos brincar de ataque Adesivos E um brinde Para colocar em volta do chapéu Para secar As nossas moscas Ok gente Vamos ter bastante trabalho Agora Isso mais importante Grande Betinho Muito obrigado Um abraço Tchau 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 Tchau